O SESC, Serviço Social do Comércio, está há mais de 70 anos proporcionando atividades voltadas para lazer, cultura, saúde e esporte, visando o desenvolvimento pleno do potencial da comunidade. E hoje estamos aqui em Campina Grande, na linda Paraíba, para mostrar como a Convergente, através de licitação pública, implementou soluções audiovisuais de última geração com o objetivo de melhorar a experiência do visitante. Esse lugar aqui é incrível. Esse é o Cine Teatro, projetado para ser versátil. A disponibilidade das tecnologias, a versatilidade da iluminação, aliada a um sistema de projeção e de áudio de alta definição, transformam esse ambiente no lugar ideal, tanto para peças teatrais quanto para um cinema. No modo cinema, o ambiente se transforma em uma sala de exibição moderna, com uma tela retrátil de 8 metros de largura por 4 de altura, que ocupa o centro do palco, exibindo imagens em 4K. Quando a atmosfera do cinema cede lugar ao espetáculo teatral, esse mesmo ambiente se transforma por completo, graças a uma engenhosa iluminação e vestimenta cênica, e toda a estrutura que possibilita a personalização de cada espetáculo. Tanto o modo cinema quanto o modo teatro são controlados a partir de uma cabine técnica, equipada com uma mesa de som e iluminação automatizadas, que facilitam a sua operação. Essa cabine é o cérebro por trás da transformação do ambiente, adaptando-se a qualquer necessidade. Neste teatro, foi feito um retrofit, com novíssimas tecnologias de áudio e vídeo, iluminação e vestimenta cênica, que entregam para o público uma experiência inovadora. Este cine-teatro se transformou em um grande benefício para a população de Campina Grande, com mais uma opção cultural para a cidade. O Sesc tem esse teatro há mais de 20 anos, né? Com a modernização não só do teatro, mas de toda a parte de infraestrutura do prédio, e a partir do momento que a gente traz essa modernidade, a gente já consegue acompanhar a nível nacional e internacional, atendendo a toda a demanda que trouxe uma grande valia, não só para o Sesc, como também para toda a cidade de Campina Grande. A Convergente também foi responsável pela modernização do auditório, com a instalação de um sistema de som, projetor e tela retrátil. A experiência foi muito boa, o atendimento é muito bom, o retorno é muito rápido. O Sesc está contente com o retorno que a gente teve e com o resultado. A Convergente possui experiência na implementação de projetos em todo o mundo. Como equipe especializada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo prazos de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. Legenda Adriana Zanotto